Domingo à noite, estava eu lá fuchicando no catálogo do HBO Max, olhando a minha lista e falando meu Deus, o que eu vou assistir nesse domingo? Eu preciso encontrar alguma coisa despretensiosa pra ocupar o meu cérebro, porque eu tava muito ansioso, muita coisa pra acontecer nesse final de ano então eu queria uma coisa leve, mas ao mesmo tempo que me agradasse, sabe? Que eu assistisse, desse risada e ao mesmo tempo tivesse os tropos que eu gosto em certos tipos de filme e eu tava procurando particularmente um terror, porque vocês sabem como eu amo o terror aí eu falei, nossa, eu adicionei esse filme Pânico na escola na minha lista eu nem li a sinopse, simplesmente eu adicionei porque eu vi Pânico na escola, daí eu fui lá e adicionei aí eu fiquei pensando, hum, será que é bom isso? Será que eu devo dar uma chance? Como eu queria uma coisa despretensiosa pra dar play, se não fosse legal eu tirava no começo e quando eu dei play, gente, foi aquela coisa assim, o filme primeiro que nem tinha os créditos de abertura na verdade ele já começava com o nome do filme e eu falei, isso é um filme de TV não sei se é realmente, tá gente? é, pelo que eu pesquisei, é um filme normal mas a forma com que ele foi montado nem parece um filme de estúdio, sabe? apesar que ele ficou prado no festival, né? porém, eu já comecei assistindo assim, com o olho meio, hum, será que isso vai ser bom? e olha, a minha surpresa foi boa, porque esse filme me surpreendeu eu precisei até gravar um vídeo aqui pra falar sobre ele pra vocês porque eu sinto que muita gente vai odiar, mas muita gente vai curtir assim como eu por quê? porque não é um filme habitual se você tá procurando um filme realmente fora do padrão um filme fora da caixinha do que a gente tá acostumado a consumir talvez esse filme te agrade muito porque pra mim, ele saiu totalmente fora daquela bolha que a gente conhece e que a gente tá acostumado até me lembrou os filmes ali que a gente assistia nos anos 2000 e nos anos 90 tanto que eu fiquei assistindo esse filme e entendendo todas as referências dele pensando, nossa, eu já assisti essa tal coisa que eles mencionaram nossa, eu entendi essa tal cena nossa, eu gostei de como eles construíram esse tal momento então foi um filme que, basicamente, é uma homenagem aos filmes dos anos 90 e 2000 e também acaba sendo um filme que é uma sátira a esses filmes e também aos filmes atuais e também a forma com que os adolescentes agem então, nossa, tudo que eu queria num filme, eu encontrei nesse eu quero falar sobre ele hoje antes de começar o vídeo, nesse domingo de terror, você já sabe como funciona todos os domingos eu trago um vídeo sobre um filme de terror e esse, no caso, é um terror com comédia então, é isso, né? não esquece de deixar já o like, que é muito importante se inscreve no canal no botão vermelho e, claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir esse filme e se você já assistiu, me conta o que você achou que eu quero muito saber a sua opinião quero saber se você curtiu, se você não curtiu tá tudo bem não gostar eu só quero saber o que vocês têm a dizer coloca lá nos comentários esse filme que a gente vai falar hoje chama em inglês Detention, mas aqui no Brasil traduziram pra Pânico na escola que eu fiquei assim, nossa, que título totalmente diferente, né? Detention, podia eu ter colocado detenção mas tudo bem, eu entendo que eles deixaram o Pânico porque é uma coisa que todo mundo ama e na escola, pra cumprimentar, porque o filme é ambientado na escola e também Pânico faz muito sentido pra esse filme porque logo numa das primeiras cenas no começo eles falam sobre Pânico e eles também falam sobre a Neve Campbell então, assim, gente mencionaram o Pânico e ainda falaram sobre a nossa Final Girl favorita a Sydney Prescott me deixou já feliz aí o filme já me ganhou nesse momento mas o filme ele é aquele longa que você dá play e quando você começa você fica com uma sensação meio de ai Jesus isso vai ser uma grande bomba mas o começo é muito diferente do que você vai ver depois na verdade esse é um filme totalmente desproporcional porque o começo e o final são totalmente diferentes um do outro geralmente os filmes são lineares, né? então você começa a trama tem ali a metade e tem o final então a construção do roteiro geralmente é sempre essa aqui eles falam hum 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 a gente tem um começo doido meio ainda mais maluco e o final pra fechar toda essa loucura que a gente apresentou pra vocês no caso, tem um filme dentro desse filme que chama Cinderella onde uma serial killer ali vestida de Cinderella meio que começa a matar pessoas dentro desse tal filme e o filme faz uma metalinguagem esse tal filme que tá dentro do filme eles tratam a metalinguagem aqui em todos os momentos então se você gosta da forma com que o pânico conduz a narrativa muito provavelmente você vai gostar do que você vai ver aqui óbvio que não é um filme que tem muito sangue eu esperava realmente mais sangue esperava mais mortes expositivas mas eles seguem num caminho totalmente oposto e assim, não é o que você espera sempre quando você espera alguma coisa o filme vai pra um caminho diferente e eu gosto desse tipo de surpresa porque a gente espera a previsibilidade mas o filme aqui ele contorna a previsibilidade te entrega clichês que ao mesmo tempo são críticas aos clichês e também são clichês que a gente gosta de ver e que a gente reclama de ver então você estaria reclamando do clichê mas ao mesmo tempo o filme já tá fazendo isso por você ele reclama dos próprios clichês dele eu amo quando o filme fazia essa metalinguagem e como a metalinguagem entra lá sábia com o roteiro maluco aqui por exemplo a gente tem esse tal serial killer né, a Cinderella tacando um monte de jovens mas a gente também tem um garoto que é uma mosca se eu não me engano até agora eu não entendi muito bem sim, é um filme sobrenatural também ao mesmo tempo a gente também tem viagem no tempo viagem no tempo você não ouviu errado teve uma parte aí dessa viagem no tempo que eu até pensei em Donnie Dark eu falei pelo amor de Deus eles pegaram referências de vários filmes e pensando em Donnie Dark nesse momento realmente eu pensei nossa, esse é o Todo Mundo em Pânico da nova geração porque o Todo Mundo em Pânico adapta filmes né trazendo ali o humor de uma maneira despretensiosa e esse filme fez exatamente isso eu até gostaria de ver mais sequências desse filme eu fiquei muito impressionado que eu nunca ouvi ninguém falar desse filme ele é tão ruim mas ele é tão bom vocês tão vendo o entusiasmo que eu tô falando aqui pra vocês? pra vocês verem o quanto eu gostei a fotografia do filme é interessante porque ela é totalmente adolescente mas ela ainda tem um lado mais jovem e adulto então não é aquele pastelão adolescente que a gente fica não, é um filme ali mais voltado pro público adulto e isso é muito bom porque me pega de uma maneira diferente e as referências são da minha época né da época que eu cresci então isso acaba ajudando ainda mais eu acho que as referências me ajudaram a gostar muito do filme a nova geração que provavelmente assista não vai gostar tanto isso porque eu nem mencionei quem estrela esse filme nada mais nada menos que Josh Huddersen ele interpreta aqui o personagem zero à esquerda que ganha uma certa relevância à medida que ele vai avançando mas ele é um personagem que não é o padrãozinho que se encaixa em tal lugar que faz isso ou aquilo não, ele é super porra louca vida louca que faz isso, que faz aquilo às vezes sofre bullying então é um personagem que foge do habitual mas ao mesmo tempo tá dentro do estereótipo que a gente conhece desse estilo de filme e a protagonista também que é o oposto dele aqui no filme né interpretada pela atriz Jean-Lay Caswell ela é uma protagonista forte que consegue se tornar a final girl obstinada que vai correr atrás ali pra descobrir quem é o assassino como parar ele e aí a gente tem um momento aqui do filme que entra realmente a detenção onde até faz a gente lembrar de Clube dos Cinco então a fórmula aqui desse filme pega muitas referências aos filmes anteriores que a gente já tinha visto que a gente conhece da cultura pop traz pra cá e coloca uma doideira atrás da outra e sai totalmente da previsibilidade o final do filme gente é uma coisa que eu fiquei tipo ah eu já esperava esse tal final de uma certa perspectiva mas eu não esperava todo esse meio do filme que a gente viu e toda essa maluquice que aconteceu e é um filme de 2011 mas ainda continua muito atual eu assisti agora em 2022 e tô impressionado com a doideira que eu vi e eu acho interessante mencionar que esse filme foi escrito e dirigido por um diretor conhecido por videoclipes esses videoclipes no caso e aí e aí e aí e aí E assim, eu acho que por ele dirigir videoclipes, isso ajudou muito ele a contar a história do filme, muito pelas imagens, muito pelo que a gente tá vendo, e não tanto pelo que a gente tá ouvindo, não tanto pelo roteiro. Acaba que muitas das cenas conseguem conversar com o público, especificamente pela dinâmica dos personagens, pela dinâmica ali dos atores, pelo ambiente. Então a imagem consegue falar mais do que o próprio roteiro, do que a própria história. E é um ponto interessante, porque isso faz a gente pensar que o videoclipe geralmente é conduzido de uma maneira diferente, onde a música tá ali atrás, e as coisas vão acontecendo. Então ele fez aqui um grande videoclipe maluco, só que dessa vez com alguns diálogos, e com uma montagem espetacular, que a montagem do filme, a edição do filme, é um ponto que torna ele frenético, e nunca tem um momento de parada. Sempre tá acontecendo alguma coisa, as coisas sempre tão ali se movimentando, as coisas sempre tão ali avançando. Ah, e eu acho importante destacar que aqui o filme tem até uma referência à sexta-feira muito louca, porque tem troca de corpos. É muito doido, é difícil explicar esse filme, você tem que assistir pra você entender. Mas se você tá procurando um filme despretensioso, maluco, gostoso, pra você dar play, neste domingo, assista esse filme, vocês não vão se arrepender, ou vão se arrepender. Eu não sei, vai dividir muito a opinião das pessoas, mas eu encontrei uma saga de fãs que gostaram desse filme, eu tenho um amigo que eu falei pra ele que assistiu esse filme, e ele falou que adora. E assim, e muita gente que eu falei, perguntei se eu tinha assistido, nunca assistiu, e eu fiquei, gente, dá play, dá play, porque é muito divertido. É isso, eu amo um besterol, eu amo um filme assim, aquele que o Chris Evans faz, né, não é uma comédia adolescente, alguma coisa. Eu acho muito divertido. Se você gosta desse estilo de filme, dessa vibe de Todo Mundo em Pânico, cês vão curtir esse. Quer dizer, pelo menos eu espero que curtam, né, e se não curtir, também tá tudo bem. Mas é isso, tá lá no HBO Max, acho que vale seu play, era isso que eu tinha pra falar, gostei muito. Aquele final foi tipo... Aquele urso foi tipo... As conexões do passado com o presente, a forma com que o filme conectou o começo com o final. Nossa, foi perspicaz demais. É, foi até melhor do que alguns filmes muito mirabolantes, que as pessoas tentam tornar conceitual, mas às vezes nem é tão conceitual assim. É, eu gostei muito. Era isso que eu tinha pra falar. Não esquece de clicar no botão do like se gostou do vídeo, se inscreve no canal no botão vermelho. E claro, comenta aí se você pretende ou não assistir esse filme, se você já assistiu, me conta o que você achou. Gente, eu fico por aqui. Um grande beijo pra todos, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!